Isso é Valdei Tavares Isso aqui tem melodia Respeite o meu modão Não me impidique não Você não sabe de nada Infelizmente hoje não tocam mais As coisas boas ficando pra trás Aquelas modas que toda rádio tocava Tóquio, Milonário e Judáico João, Mineiro e Marciano Chitãozinho e Choraná Ô, Zezé e Luciano Chico, Rei e Paraná E aí você vai ver Toque aí um trio Parada Dura Teodoro e Sampaio Mato Grosso e Matias Leandro e Leonal Toque aí o Cristo e Ralf São canções que dá prazer Respeite o meu modão Não me impidique não Você não sabe de nada Infelizmente hoje não tocam mais As coisas boas ficando pra trás Aquelas modas que toda rádio tocava Tóquio, Milonário e José São canções que dá prazer São canções que dá prazer Tóquio, Milonário e José Leandro e Leandro e Leandro e Leandro Toque aí o Cristo e Ralf São canções que dá prazer Amém